Eu quero contar pra você, eu quero trazer pra você uma revelação de Deus, tá, é uma coisa muito séria que vai acontecer, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou te falar, pra depois você não dizer que eu disse coisas que eu não falei, então presta atenção, tá, eu não tô dizendo que é amanhã que isso vai acontecer, não tô dizendo que é esse mês que vai acontecer, eu tô dizendo que vai acontecer logo, tá, afinal a gente repete aí, tá legal? A galera tá vindo aqui, no Facebook aí, a galera tá vindo pra cá, tá, mas ela vai ficar gravada que depois você pode assistir também, não tem problema. Então eu vi os caminhões parando de novo e o Espírito Santo disse pra mim, os caminhões vão parar de novo, escute isso, os caminhões vão parar de novo, tá, escute bem o que eu tô falando pra você, tá, depois você não dizer que eu tô falando coisas aí que eu não disse, ok? Os caminhões vão parar de novo, tá, escute o que eu tô falando pra você, tá bom? Já voltou aí, né, já voltou o YouTube, já tá funcionando de novo, tá, então preste bem atenção no que eu estou falando pra você. Os caminhões vão parar de novo, o Espírito Santo disse pra mim ontem, eu vi eles parando sobre a estrada, desligando os caminhões e se formando uma grande fila atrás deles, foi a visão que eu tive ontem, tá bom? E o Senhor disse pra mim, avise o meu povo que eles vão parar de novo, só que dessa vez vai ser diferente, escuta que eu vou te falar, só que dessa vez vai ser diferente, escute bem que eu vou falar pra você, não vai ser por causa da política, o Espírito Santo deixou bem claro isso pra mim, não vai ser um ato político, tá, não vai ser um ato político. Ok? Não vai ser um ato político, escute bem o que eu tô falando pra você, certo? Não vai ser. Eu ouvi, eu ouvi, eu disse pra você que eu ouvi três coisas, foi a primeira. Segunda, eu ouvi vozes como cochichos, assim, você sabe que o mundo espiritual é uma coisa diferente do mundo físico, né, tá? Eu ouvi esse cochicho que ia de um ouvido no outro ouvido, fazia assim, ó, como se fosse um vento que passava pelas pessoas, entendeu? Como se fosse um vento que passava pela cabeça das pessoas, um cochicho, e o Espírito Santo disse pra mim assim, não vai ter um líder. Escute bem o que eu tô te falando. Vai ter um líder. E dessa vez, não vai ser um ato político, pensado. Entendeu? Escute isso. Pastor, o que que vai gerar? Não sei. Mas você viu mais alguma coisa? Eu vi. Eu vi o presidente Bolsonaro, Deus me deu um nome dele, nesta situação, extremamente preocupado, extremamente preocupado, nervoso e brabo, ou bravo, se você preferir. Ele rilhava os dentes, assim, ele tava enlouquecido com o que estava acontecendo. Eu não sei o que é. E não vou chutar, porque eu não faço isso. Só quando eu jogo bola. Entendeu? Eu vi ele, extremamente nervoso, rilhando os dentes e muito brabo. Foram três coisas que eu vi. Os caminhoneiros parando, as pessoas falando como um vento, aquela notícia se espalhava rapidamente entre as pessoas. E Deus me mostrou, o presidente Bolsonaro, extremamente nervoso, preocupado, brabo. Eu não sei como é que ele tava, o seu estado não é psicológico, mas ele tava muito transtornado com o que tava acontecendo. Extremamente brabo. Não sei o que é. E os caras paravam de uma hora pra outra, assim, ó. De uma hora pra outra. O cara tava dirigindo o caminhão, de repente ele parava, puxava o freio, descia e saía andando, e todo mundo parava, e descia e saía andando, e parava tudo. E o Espírito Santo disse pra mim assim, ó, fale pro meu povo. Ainda não terminou. Tá? Falei pra vocês aqui no dia em que eu fiz a live com o pastor Rafael Yeshaia. Falei pra vocês que tem muito, muito, muito pastor, pastora, que desse pau em mim, né? E já levaram uma invertida na última e agora vão levar outra. E fala assim, ó, o pastor Sando é o profeta do caos, ele fica profetizando desgraça. Eu não tô profetizando, irmão. Eu tô te contando o que Deus me disse. Eu tô só te recontando. A função aqui é só te contar o que vai acontecer. Não vai acontecer porque eu tô falando o que vai acontecer. Não. Eu só tô te contando. Deus me mostrou o que vai acontecer e eu tô te avisando. Mas eu não vou falar pra você, irmão, vai lá, se prepare. Eu não vou falar mais isso, porque o que eu tinha que falar nisso aí, eu já falei. Você se vira. Entendeu? Você se vira, faz o que você achar. Quanto tempo vai durar? Não tenho nem ideia, irmão. Não tenho nem ideia e não vou dar a minha opinião do que eu acho. Eu acho e não interessa. Entendeu? Eu disse que todo mundo tem livre-arbítrio, sabe muito bem o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Tá? Então isso vai acontecer. Tá nos dias, não sei. Pra mim, tá nos dias isso. Tá vindo algo grande aí. Eu já falei isso pra vocês ainda. Algo grande aí que eu não sei o que é. Tá? Grande. Então tu fica esperto abre os teus olhos aí. Né? Abre os teus olhos. Você não vai poder dizer que você não sabia, que você não foi avisado. Entendeu? O que vai gerar esse movimento, eu não tenho nem ideia. Porque Deus não falou pra mim e eu não sou de vinho, eu não sei. Eu não vou ficar chutando o que eu acho, deixa de achar, esse é o problema meu. Entendeu? Só o que eu posso dizer pra você que não vai ser um ato político. Deus falou isso pra mim. Tá? Vai ser um ato político. Não sei qual vai ser o motivo. Tá bom? Mas você se prepara porque tá pertinho aí. Tá pertinho. Tá? Uma bomba relógio armada aí. Uma bomba relógio armada aí. Esse vento que eu vi era uma conversa. Entendeu? Que ia de ouvido em ouvido. Passava assim, ó. Passava pelas pessoas. Era uma conversa que passava. Interprete como você quiser. Eu só tô te contando o que eu vi. Entendeu? Interprete como você quiser. Só estou te contando o que eu vi. Eu disse pra vocês que eu não vou interpretar mais as visões que eu tenho. Eu posso interpretar errado. Né? Eu só tô te contando o que eu vi. Deus me mostrou ontem. Deus me mandou eu te falar. E eu tô te falando. Entendeu? Por quê? Não sei. Tá? Não sei. Não sei. Mas eu acredito que em poucos dias a gente vai saber. Na verdade, os sinais já estão todos aí, né? É só você presta atenção e abre os teus ouvidos aí. E você vai ver os sinais. Entendeu? Só você presta atenção. Presta atenção. Olha o que tá acontecendo ao teu redor. Né? Olha o que tá acontecendo ao teu redor. Se você vai ficar esperando falar alguma coisa na televisão, irmão. Fica em casa. Tá? Fica na televisão aí que você vai ver onde você vai parar. Fica em casa. Entendeu? Então, muitos sinais aí. Tem muita coisa rolando, né? Eu já falei isso pra vocês, né? Tem muita coisa rolando. Eu tô procurando informar você e à medida que a gente vai caminhando eu vou te informando, né? Vou te falando o que eu sei, o que eu consigo de informação. Eu vou passando aqui pra você. Então, o que eu conseguir eu vou te informando. É o que eu posso fazer pra você. Quando Deus me falar alguma coisa eu te aviso. Eu não vou engolir e guardar pra mim. Eu não vou fazer isso. Eu vou te avisar. Eu não tenho medo de nada. Eu não vou te avisar. E aí você faz com a informação que você tem o que você achar melhor. Tá legal? Faz com a informação que você tem o que você achar melhor. Tá legal? Por quê? O quê? Como? Não sei. Eu só tive essa visão. Eu vi eles parando. Eles paravam. Parou tudo. Entendeu? Ficava um silêncio. Sepulcral. Sepulcral. Um silêncio. Eu ouvi um silêncio. E até meio, né? Eu ouvi, né? Mas é isso que eu tenho a dizer pra você. Eu ouvi um silêncio. Sepulcral, irmão. Sepulcral. Eu não vi gente correndo, pulando com madeira do Brasil como foi da outra vez. Não vi nada disso. Eu só vi os caminhões parando e todo mundo parava e descia. E é isso. Tá? Então, a gente precisa observar presta atenção, né? Presta atenção. Tem gente que tem estoque ainda guardado, né? Então, guarda mais um pouco aí. Vamos ver o que vai acontecer, né? Tá legal? Vamos ver o que vai acontecer. Tá? Não sei por quê, o quê, quando, eu não sei. Mas eu acho que a gente tá bem pertinho disso que vai acontecer. Tá bom? Então, presta atenção nos sinais. Presta atenção. Fica esperto nos sinais das coisas aí. Tá? E vamos orar a Deus pelo nosso presidente. Vamos orar a Deus pelo nosso país. Entendeu? Porque se você acha, irmão, que vai ter paz na nossa nação, que foi feito acordo pra ter paz, se engana. Não vai ter paz. Não se engane. O tempo, eu já disse pra você, nós estamos vivendo um tempo de beligerância. É isso que a gente vai ver. Tá? O Deus vai mostrar mais alguma coisa e eu falo pra vocês. Por enquanto, é isso. Falou, galera? Deixa eu orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar o meu povo, a minha igreja. Pessoal, que o Senhor venha nos guardar debaixo do teu sangue e nos livrar de todo o mal, em nome de Jesus. Que a tua mão poderosa, o Senhor, venha sobre as nossas vidas e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Se inscreveu no nosso canal no YouTube? Vocês costumam vir aqui, se inscreva, aperte o sininho pra você receber a notificação, não deixe de dar o teu like. Temos aí 10 mil pessoas no YouTube, só tem 5.800 que deram o seu like. Então curta aí a nossa mensagem, tá? Curta aí, deixa o teu like antes de você ir embora com um carinho pra nós, tá bom? Se você não gostou, dá teu dislike também, tá beleza. Falou, galera? Um beijo pra todo mundo.